Tô de boné pra frente, pistola na cintura Ela fica saliente com SM de postura Na treta só vai dar eu e minha gostosa Depois que eu peguei ela, cheira! Tô de boné pra frente, pistola na cintura Vem aqui, velho! Alô, piseiro, cearensa! Por aqui, fiboio na corda! Tô de boné pra frente, pistola na cintura Uma luz aí pra turma da 51! Tô de boné pra frente, pistola na cintura Ela fica saliente com SM de postura Na treta só vai dar eu e minha gostosa Depois que eu peguei ela Vai! Coloca a mão de vagar Calma na noite, vaga Pela, chega aardosenta Vai! Não me senta E aí não tem jeito não, boneco quebra a copa, hein? E aí a brincadeira, a brincadeira, viu? Bota o swing, bota a pressão. Vai! A chegando o verão, voltei numa casa de praia, curto e fim de semana, toma cerveja gelada. Liga meu paredão, há três horas da madrugada, pra fazer a putaria que eu pego na beira da praia. Prefeitura Municipal de Barão, ele é. Prefeitura Municipal de Barão, ele é. A visada é a mulherada que o dentinho tá solteiro, é isso? É a mulherada que o dentinho tá solteiro, é isso? É a mulherada que o dentinho tá solteiro, é isso? Não adianta o meu paraíso Seu abrigo não adianta o meu paraíso Seu abrigo não adianta o meu paraíso Seu abrigo não adianta o meu paraíso Alô, Miriam! Obrigado pelo convite!